Olá, quarto ano, hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto, nossa primeira aula de Geografia do segundo semestre, nós vamos precisar do livro, tá? Geografia, aqui ó, e nós vamos hoje falar sobre uma atividade muito importante, né? É uma atividade que, inclusive, nós podemos retirar os nossos alimentos dessa atividade, os produtos cultivados nessa atividade podem ser usados na fabricação de remédios, de produtos de limpeza, de higiene, tá? Então, até na fabricação mesmo de imóveis e outros objetos, tá? Nós vamos falar sobre o trabalho no campo e na cidade, né? E o livro, ele traz muito, esse texto aí, ele traz muito a questão da agricultura. A gente sabe que as atividades no campo, né? Que é na área rural e na cidade, área urbana, são bem diferentes, mas, apesar disso, aqui na cidade, nós dependemos da área urbana, da área rural, tá? Por exemplo, nós aqui na cidade temos um grande número de indústria de indústrias. As indústrias precisam dos produtos, né? Lá da área, do espaço rural, que são fornecidos por esse espaço, para que esses materiais cheguem nas fábricas e possam ser transformados em novos produtos, né? Por exemplo, vamos dizer coisas que vocês gostam. Vocês gostam? Vocês gostam de doces, né? Vocês gostam de geleia, vocês gostam daquele suquinho, né? Vocês gostam do iogurte. O iogurte é feito com leite e o leite, ele vem lá da área rural, das criações de vacas, né? Os ovos que nós utilizamos em várias receitas e até para comermos mesmo, normalmente, vem também do campo, né? As pessoas criam lá as aves e essas aves põem os ovos e aqui na cidade nós utilizamos para diversos alimentos, né? E utilizamos também o ovo em si como alimento, tá? E a agricultura é uma atividade muito presente no campo, né? Agricultura é a atividade de plantar, de colher, de preparar a terra, né? Tem plantas que elas nascem sem serem plantadas pelo ser humano, né? Sem a gente precisar plantar. Mas, tem determinadas plantas que a gente precisa plantar, né? A gente precisa ter um cuidado maior. Inclusive, a agricultura, vocês já viram isso na aula de história? A agricultura, ela, num determinado tempo, ela foi considerada pelos historiadores como a grande invenção da humanidade. E isso aconteceu justamente, isso aconteceu, né? Justamente porque as pessoas perceberam que se elas plantassem, nunca ia faltar alimentos, nem produtos que elas iriam precisar. Mas, se elas plantassem, elas sempre teriam produtos, né? Disponíveis para elas, certo? Aqui no Brasil, inclusive, na época que os portugueses tiveram aqui, nós tivemos produtos da agricultura que foram considerados riqueiros, né? Um deles, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela foi, num determinado tempo, né? A cana-de-açúcar, ela foi considerada uma grande riqueza, né? Porque o açúcar era um produto feito, né? A partir da cana-de-açúcar. E esse, o açúcar, ele era um produto caro na Europa, era considerado um artigo de luxo, tá? Outro que gerou muita riqueza foi o café. E os dois são plantados, né? Tanto o café quanto a cana-de-açúcar. Só que eles passam por um processo de transformação para poder chegar, né? O café mesmo. A gente não planta o pó do café, né? Ele passa ali por uma transformação. Então, quando nós vamos ao mercado, nós compramos o café naquela forma, né? Trituradinho ali, aquele pó do emprego, né? Então, o campo, ele tem essa importância para cuidar, né? Muitas das coisas que nós consumimos vêm do campo. A carne, né? Os animais que são criados lá. As frutas, as verduras. Então, tudo isso aí, a gente precisa para... Poder, né? Viver aqui na cidade. Então, nós temos aí alguns elementos que nós precisamos para as plantações. Nós precisamos para que a agricultura dê certo. A temperatura, né? A temperatura tem que ser boa para o solo. Precisamos da luz do sol. Precisamos da água, né? Mas a gente também utiliza outras coisas na agricultura, né? A agricultura moderna utiliza máquinas para poder acelerar essa questão da plantação. Os agrotóxicos, né? São muito utilizados, apesar dos agrotóxicos fazerem mal à nossa saúde, eles são muito utilizados. E ainda... Então... Vou passar aqui. E aí... E nós temos alguns tipos de agricultura, né? Na página 51, vocês têm a monocultura lá em cima, que é o primeiro desenho. A monocultura, né? É o cultivo de apenas uma espécie de planta, né? Uma espécie de vegetal. Então, tem algumas pessoas que cultivam, por exemplo, só tomates, só pimentões, ou só um tipo de fruta para poder, né? Enfim, e são em terrenos grandes, né? Para que as plantações, elas possam ter, né? Bastante espaço, né? Para poder... A policultura é quando existem vários tipos de plantações. Tem alguns agricultores. Agricultores são as pessoas que trabalham, né? Na agricultura. Então, tem agricultores que plantam vários tipos de plantas, né? Vários tipos de vegetais, né? Então, sem poder, eles vivem isso, né? Eles precisam fazer esse trabalho, tá? Tem o cultivo de subsistência. Esse cultivo de subsistência, vocês sabem o que é isso? É quando a família, né? A família, ela planta para que ela mesma possa consumir o que plantou. É uma forma econômica, né? Porque ela não vai precisar comprar alimentos, né? Porque o que ela vai precisar para o consumo, ela vai estar plantando ali. E também é uma forma saudável, né? Porque ali ela vai saber como esse alimento, né? O que esse alimento levou no seu desenvolvimento, tá? A rotação de culturas, né? Nessa parte, ó, vocês têm aqui na página 51, lá no finalzinho. Rotação de culturas consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita. A espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio da rotação de culturas. Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e minerais de que precisa. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que este fique empobrecido de nutrientes que a espécie cultivada retira. Então, vocês estão vendo, ó, o solo ele tá dividido em várias partes, né? Pra que seja feita essa plantação. E nós temos um inimigo do solo, né? Polui muito o solo, que são os agrotóxicos. Eles poluem o solo, eles são utilizados nas plantas, né? Para que os insetos não as destruam, né? Mas causam muitos problemas de poluição ao solo, tá? São danos seríssimos, certo? E... Temos aqui dois exemplos, né? Vocês estão vendo aí o solo infertil e o solo fértil. O solo infertil é aquele solo que ele é pobre em nutrientes. É aquele solo que a gente planta e nada, né? Floresce mesmo. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Toda essa parte sem plantas, essa parte sem seca, é o solo infertil. E aqui, nessa outra parte, né? Tudo aí, vem de vinho, é o solo fértil, né? Que é aquele tipo de solo que permite, né? Ao florescer das plantas, tá? Então... Aí, antes disso, antes de passar para a atividade, eu gostaria que vocês colocassem aqui, ó. Na página 5.3, que tem aqui. Veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Empregar sementes ou mudas e plantas sadias. A gente tem que ter certeza, né? Que aquela planta, ela está sadia, ela está saudável, está boa para o solo. E as sementes também, para que isso não prejudique o solo, tá? Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Temos aquele período que se planta, mas tem o período da colheita, né? Então, tem, claro, tem algumas coisas que se a gente plantar, vai demorar mais tempo para poder florescer. Adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada. Tem plantas e elas só se desenvolvem em climas frios e outros em climas frios. Então, se você pega uma planta, por exemplo, você plantou no local frio, essa planta, ela não floresceu, é porque ela é uma planta de local frio. Não provocar o desgaste do solo por queimadas, né? Para falar aquele fogarão que a gente vê tudo. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. O adubo orgânico, ele não leva produtos químicos, então ele não faz mal ao solo. Ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem. Irrigar é a gente colocar mais água no solo. E drenagem é a gente retirar o excesso de água do solo, tá? Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas do cultivo, né? Formas mais aceleradas. Antigamente, as pessoas só utilizavam as mãos para poder plantar. Hoje em dia tem máquinas que aceleram a plantação. Fazer o acompanhamento da lavoura com o agrônomo, né? O agrônomo, ele é a pessoa responsável por, é um estudioso do solo, né? Então, ele é responsável por conhecer técnicas do solo, tá? Que muitas vezes nós não conhecemos, tá? Então, vocês agora vão fazer as páginas 54 e 55, tá? Eu vou ler aqui o primeiro e o segundo quesito. Então, vocês pausam o vídeo porque aí a gente já volta para a correção, tá? Então, tem assim. Primeiro, elimine as letras W, X e Z e descubra a palavra. Quando tiver W, X e Z, você vai riscar. E as letras que vão sobrar vão formar a palavra, tá? E o segundo quesito tem, encontre a resposta de acordo com os códigos. Aí, na letra A, né? É o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que plantam. Então, você vai ver esses códigos nessa parte azul. E você vai lá em cima, nessa tabelinha aqui, ó. E você vai ver que palavra vai formar, né? Então, vocês podem pausar o vídeo, certo? E daqui a pouco a gente retoma para a nossa correção. Então, agora nós vamos retomar, certo? Para podermos fazer a nossa correção. A gente vai fazer, né, a gente... Primeiro quesito, a gente deveria eliminar, né, as letras X, Y e Z. As letras que formaram, formou a palavra... Que sobraram, né? Formou a palavra agricultura, tá? No segundo, nós tínhamos aí os códigos, né? Nessa parte azul do retângulo. Letra A. É o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. É o quê? Cultivo de subsistência. Letra A. Cultivo de subsistência. Letra B. Consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita. A espécie vegetal a ser cultivada em cada área. É o quê? Rotação e culturas. Rotação e culturas. Letra C. É o cultivo de diversas espécies vegetais. É a policultura. Tá? Letra D. É o cultivo de apenas uma determinada espécie vegetal. A monocultura. Tá? Tá? O terceiro quesito, nós temos assim. Complete a frase utilizando corretamente as palavras do quadro. E descubra qual é o grande desafio da agricultura mundial. Nós temos aí as opções. Habitantes. Alimentos. Produzir. Supra. Todos. E fome. Tá? Então, qual seria a primeira palavra? Produzir. 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 Uma quantidade de... De quê? Alimentos. Alimentos. Que... Que... Supra. Al... Que... Al... Come... De... Todos. Os habitantes do planeta. Então, agora vamos ler a frase toda. Pra gente ver como esse texto ficou. Produzir. Produzir uma quantidade de alimentos que sufra a fome de todos os habitantes do planeta. Por mais que a gente produza alimentos, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso a esse alimento. É esse alimento, tá? O quarto, nós temos assim. Observe as imagens que representam a rotação de culturas. Em seguida, explique como ela acontece. Vocês estão vendo aí essa rotação de culturas, né? Vocês estão vendo aí que são mudadas as formas de plantar. Então, você vai botar, ó. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa o solo. Por isso, divide-se o solo em diversas áreas. A cada folheta. A espécie vegetal a ser cultivada em cada área é modificada. Assim, o solo recupera os nutrientes que foram retirados pela espécie cultivada anteriormente. Tá? Lembrando, vocês podem pausar o vídeo, tá? E a atividade de casa que vocês irão fazer é a página 56. Na 56, vocês têm assim. Quinto, ordene as palavras, reescrevendo corretamente as frases com alguns cuidados que devemos ter com o solo. Em seguida, faça a associação com as imagens. A frase 1, nós temos assim. De queimadas, não o desgaste por meio do solo provocar. Se a gente for organizar essa frase, como é que ela vai ficar? Frase 2. E a folheita correta para o conhecer, cultivo e respeitar o período. Como é que essa frase vai ficar organizada? Três. De plantas, sabias. Sementes, empregar ou mudas. Então, como é que ela vai ficar? E a última frase. Um agrônomo da lavoura com acompanhamento de sabias. Tá? Então, vocês vão organizar essa frase. E vocês vão numerar aí embaixo, né? De acordo com a frase. Então, vocês vão ver a imagem e vão ver se a imagem corresponde à frase 1, à frase 2, à frase 3 ou à frase 4. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos, né? A continuidade. Aí nós fazemos as outras páginas. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Então, hoje, a gente fica por aqui. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Tá?